Para incentivar o turismo gastronômico no litoral sul pernambucano, até o dia 15 de janeiro acontece o Festival Gastronômico Sabores de Porto de Galinhas. A ação contempla 15 estabelecimentos entre pousadas e restaurantes que foram atendidos por consultores do SEBRAE no estado. Os empreendimentos receberam capacitação e consultorias individuais para a criação dos pratos que podem ser degustados durante o evento. O prêmio Governador Barbosa Lima Sobrinho para Prefeito Empreendedor chegou à 8ª edição. A iniciativa realizada pelo SEBRAE premia os gestores públicos que criaram um ambiente favorável ao surgimento e desenvolvimento de micro e pequenas empresas. A abertura do prêmio Governador Barbosa Lima Sobrinho para o Prefeito Empreendedor contou com homenagem à cultura nordestina ao som da sanfona de Beto Ortiz. A iniciativa é promovida pelo serviço de apoio às micro e pequenas empresas em Pernambuco. O prêmio Prefeito Empreendedor está inserido dentro de um grande contexto que é o programa Cidade do Futuro. Então hoje o programa Cidade do Futuro atinge cerca de 130 municípios pernambucanos. E aí a gente dentro da disseminação de informação, disseminação de boas práticas de gestão pública empreendedora, a gente premia com resultados concretos trazidos por esses prefeitos que implementam atitudes, que implementam ações que visam melhorar o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas em seus municípios. É um momento de confraternização e de incentivo aos novos gestores que estão chegando aí nas prefeituras que têm que se preparar para esse movimento que os micro empresários estão fazendo e os empreendedores individuais que também estão sendo beneficiados com essa legislação. A Associação Municipalista do Estado é parceira do SEBRAE nesta ação. Para o presidente da entidade, o prêmio é um estímulo à gestão pública. A AMUP apoia essa realização do SEBRAE com muito orgulho, com muito gosto, porque o prêmio Barbosa Lima Sobrinho Prefeito Empreendedor é sem dúvida nenhuma das maiores homenagens prestadas aos prefeitos pernambucanos dentro desse espírito da gestão pública, de estimular a boa prática da gestão pública e de estimular também boas ações das prefeituras no que diz respeito ao apoio das pequenas e micro empresas no nosso Estado. É um trabalho que o SEBRAE vem realizando há quase 10 anos, com muito sucesso e que tem grande significado para a gestão pública municipal. Ou seja, os municípios, como agentes promotores do desenvolvimento, estão sendo reconhecidos, sobretudo, pelo trabalho que estão fazendo na área de apoio à micro e pequena empresa. O SEBRAE vem trabalhando com os municípios. Outras ferramentas que redundam em melhorias da qualidade de vida do cidadão e, sobretudo, do micro e pequeno empresário. O presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Pio Guerra, deu as boas-vindas aos representantes dos 44 municípios que concorreram à premiação. É uma oportunidade para que o SEBRAE manifeste publicamente os seus agradecimentos àqueles gestores públicos que direcionam a sua gestão para valorizar a pequena empresa, o empreendedorismo, resolvendo todos os problemas que competem ao Poder Público Municipal trabalhar para que esse caminho de crescimento da pequena empresa no Estado se dê com segurança e que se multiplique cada vez mais. Com esse reconhecimento, mais empresas se formalizam nos municípios, com isso, mais dinheiro está circulando na economia municipal também e está aumentando o desenvolvimento do setor, da região, do município, do Estado. 99% das empresas brasileiras são formadas de micro e pequenas empresas. Então, se a gente fomenta a abertura, a formalização, ou seja, tirar essas empresas da informalidade, nós estamos melhorando o desenvolvimento do nosso país. Nessa etapa, foram escritos ao todo projetos de 65 municípios, de pequenas, médias e grandes cidades do Estado. Nessas categorias, os destaques foram Triunfo, Camaragibe e Paulista, respectivamente. A premiação também contemplou seis destaques temáticos, onde foi avaliada a criação de um ambiente favorável à atuação das micro e pequenas empresas em Pernambuco. As cidades vencedoras foram Camaragibe, na categoria Compras Públicas aos Pequenos Negócios Locais, Recife, na formalização de pequenos negócios e apoio ao empreendedor individual. No quesito lei geral, Caruaru foi destaque. Já Petrolina levou o prêmio em crédito e capitalização. Já Boatão dos Guararapes em Planejamento e Gestão Pública para o Desenvolvimento Sustentável. E o Cabo de Santo Agostinho conquistou a categoria Promoção do Desenvolvimento Rural. O município de Camaragibe também foi considerado como o melhor projeto do Estado. O grande destaque da premiação foi Camaragibe, arrematando três prêmios. O prefeito da cidade, João Ribeiro de Lemos, explica quais ações foram implantadas para assegurar esta conquista. O que chamou a atenção e o que nós fizemos foi trabalhar com o micro e pequeno empresário, que era de uma forma colocada como informal, e que nós trabalhamos para que ele formalizasse esse micro e pequeno empresário. E aí, além desse trabalho, a gente fez algumas obras de infraestrutura voltadas para o comércio na cidade, que é o forte da cidade, e isso beneficiou bastante a esse micro e pequeno empresário que hoje estão formalizados. E quero agradecer ao SEBRAE, agradecer a todos, por essa emoção que eu estou vivendo e vivendo hoje. Vou ver sempre, porque eu vou lembrar sempre com muita satisfação. Fizemos um trabalho para esse povo voltar a acreditar que a prefeitura poderia investir, comprar e pagar em dia dentro do pequeno comércio de Triunfo. E foi aí que nós desenvolvemos e planejamos todas as ações, principalmente dentro do turismo, que é a nossa cidade, o foco principal é turismo, no nosso município. E daí nós partimos para investir em todas as pessoas que acreditavam no turismo de Triunfo. Confesso com toda sinceridade, eu não esperaria participar de quatro modalidades, concorrer a quatro e ter essa grata surpresa, esse Triunfo contemplado com um prêmio tão importante através do SEBRAE, que é um grande parceiro, sem sobra de dúvida. Para o prefeito de Paulista, Ives Ribeiro, as micro e pequenas empresas também são responsáveis pelo crescimento do município. A gente teve essa oportunidade graças ao SEBRAE, que nos ajudou a qualificar os nossos profissionais e incentivar as pessoas a abrir o seu negócio, fez esse grito de alerta que o SEBRAE fez aos municípios, fez com que a gente se unisse e fizesse hoje Pernambuco, o estado que mais cresceu, e principalmente Paulista, que foi a cidade que mais teve a felicidade e a oportunidade de emprego. Nós temos como resultado dessa premiação, dos dez municípios que foram agraciados esta noite, cerca de 54% do PIB do estado de Pernambuco. Então, dez municípios que por si representam mais da metade da economia de Pernambuco, servindo como exemplos, como modelo para que outros prefeitos possam adotar também práticas, boas práticas e programas para beneficiar as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios, o empreendedor individual, à base de 98% das empresas do estado de Pernambuco. O encontro SEBRAE termina agora. Eu espero você no próximo sábado, às 11h30, aqui na TV Tribuna. Para falar com a gente, envia um e-mail para encontrosebrae.pe.sebrae.com.br Para você, um Feliz Natal, um ótimo final de semana e obrigada pela companhia.